Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Fazendo esse vídeo logo depois da primeira final do Campeonato Paranaense, o Atlético saiu na frente com o gol do Léo Cittadini, mas longe de ter deixado uma impressão agradável depois de uma primeira final, depois de uma primeira final com uma vitória, e fazendo a live depois do jogo, vendo os comentários aqui no canal, vendo os comentários nas redes sociais, existe uma grande questão em relação às peças que vêm sendo escolhidas e às peças que a torcida acha que deve ser as favoritas a partir das substituições do Dorival Júnior, até mesmo na escolha do time titular. Então a gente vai falar muito disso, dessa esperança que existe através dos jovens jogadores e como o Dorival vem transformando esses jovens jogadores uma opção muito distante em relação ao que os jogadores mais experientes vêm entregando. E eu acho que o primeiro ponto, a gente precisa botar isso tudo numa balança. O que esses jovens jogadores entregaram e o que os jogadores mais experientes vêm entregando. Botando tudo num saco, o Atlético jogou mais Campeonato Paranaense do que qualquer competição, se for levar em consideração. Jogou um jogo na Supercopa, dois na Libertadores, e não teve nenhuma grande atuação nas outras competições em relação ao Campeonato Paranaense. Então eu acho que o nível de comparação é muito parecido dos jogadores mais experientes com os jogadores mais jovens e é a partir disso que a gente vai falar, de um nível de comparação praticamente linear. É quem vem sendo escolhido para atuar em relação a quem não vem sendo escolhido. Carlos Eduardo, Bruno Leite, você tem também outros jogadores entrando com mais frequência como o Vitinho. E quem não vem sendo escolhido? Você tem o Christian sendo preferido pelo Bruno Leite. O Pedrinho ainda não teve nenhuma chance. Ah, mas o Pedrinho passou por um período maior de preparação porque foi um dos contaminados por Covid. Beleza, a gente entende isso. Mas o Pedrinho não poderia entrar na final do Campeonato Paranaense? O Pedrinho não poderia ter entrado na semifinal do Campeonato Paranaense no segundo jogo? Eu acho que poderia. Já já, em relação ao Vitinho, fez o Vitinho em 2020 para estar na frente do JVA. Então existe essa questão muito grande. Então vamos lembrar o que esses jogadores mais jovens, esses jogadores que são pedidos pela torcida entregada. O Atlético, no seu primeiro momento, naquele comecinho de temporada, fez jogos muito ruins para o seu time principal. Jogos assim que a gente ficou espantado com a falta de criatividade, com a falta de envolvimento que o Atlético tinha na partida. era um jogo de um Atlético muito engessado, um Atlético muito duro, enquanto o time do Eduardo Barros, um time que jogava o Campeonato Paranense, mostrava evolução a cada jogo. Mostrava um jogo ousado, mostrava um jogo de enfrentamento em relação ao adversário. Isso passava pelas suas principais peças. num primeiro momento era Pedrinho, depois cresceu muito Cristian, depois cresceu muito Reinaldo, depois cresceu muito Jajá. E você via essas peças jogando muito, muito mesmo. Esses jovens jogadores tiveram uma importância muito grande na boa campanha em um primeiro momento no Campeonato Paranense. Enquanto você via o Carlos Eduardo, não rendendo, você via o Marquinhos Gabriel, sofrendo em um primeiro momento da temporada, depois indo muito bem. Você via, enfim, peças mais experientes que acabavam recebendo mais minutos no time principal, no time do Torival Júlia, com mais capacidade de demonstrar o seu jogo e você criava uma dúvida. Na balança não pesa. Esses caras aqui estão entregando mais e esses caras aqui estão recebendo mais minutos. O que é que está acontecendo? E você tem essa impressão até hoje. A gente está chegando no final do Campeonato Paranense, o Atlético melhorou em vários quesitos, não melhorou em outros, mas a impressão que, cara, se tivesse um Pedrinho no time do titular, se tivesse um Jajá no time do titular, se tivesse um Christian no time do titular, se tivesse até mesmo um Migote no time do titular, a história poderia ser diferente. Ainda existe, essa impressão ainda existe na torcida do Atlético. Então, o que é que eu quero passar para vocês? Vocês estão errados de ter essa impressão? Quem acredita que o Pedrinho poderia ser muito útil, que o Jajá poderia ser muito útil? Não estão errados. Esses jogadores mostram que podem ser muito úteis em campo. Se a gente não tivesse visto a partida do Jajá contra o Peralho, a partida do Pedrinho contra o Toledo, contra o próprio Londrina, você não teria essa noção. Cara, o Jajá pode render muito mais que o Carlos Eduardo ali na ponta esquerda. O Pedrinho pode ser um substituto imediato do Marquinhos Gabriel para flutuar ali na entrada da área, para fazer um segundo atacante, para voltar e ajudar no meio campo. O Christian pode ajudar muito mais que o Bruno Leite, afinal, ter uma boa entrada na área, ter uma boa finalização. Então, esses jogadores não deram uma resposta só no imaginário do torcedor, deram uma resposta em uma situação muito adversa do que está acontecendo. Eles deram uma resposta em campo contra adversários condizentes ao nível de exigência que o Atlético vem atuando. O Atlético está em uma final de Campeonato Paranense contra o Coletivo, mas está longe de ser o Coletivo mais forte, um dos melhores momentos do rival. Então, o que eu quero passar para vocês é esses jogadores fizeram por onde e, por isso, a torcida cobra muito eles. Mas eles combinam com o estilo de jogo do Atlético. Faz sentido você cobrar o Jajá no lugar do Carlos Eduardo? Faz sentido você cobrar um Christian no lugar do Bruno Leite? Faz sentido você cobrar um Tedrinho no lugar do Marquinhos Gabriel? Faz o estilo de jogo do Atlético, que é um jogo posicional, mas é um jogo mais cadenciado que a gente já vinha vendo com o Eduardo Barros e foi a partir desse estilo de jogo que esses garotos entraram no Campeonato Paranense. Você tem uma dificuldade muito grande de ver semelhanças entre Thiago Nunes e Dorival Júnior, mas entre Thiago Nunes e Eduardo Barros existem diferenças, obviamente, afinal, nenhum técnico é igual, mas é muito mais parecido. Então, esses jogadores se destacaram num contexto muito mais semelhante ao que a gente via com o Eduardo Barros do que a gente via com o Thiago Nunes. Então, não existe... Ah, mas esses jogadores partiam num jogo em profundidade, num jogo em transição, que existia com o Thiago Nunes, não. Esses jogadores faziam parte de uma equipe bem sucedida com o Eduardo Barros, jogando de maneira muito parecida que o Dorival joga hoje. Então, existe todo um contexto muito propício para a torcida cobrar esses jovens jogadores e existe um contexto muito propício para o Dorival entender. Cara, esses jogadores aqui, esses jogadores específicos, podem render e podem me ajudar bastante na formação de uma equipe. O Dorival pode ter titulares absolutos, isso ali, pode confiar em mais jogadores do que em outros, pode, certamente, mas posso ter certeza que ele ainda não está satisfeito nos jogadores que vêm do banco de reserva. A gente pode falar de Ruth, de Carizinho, do próprio Bruno Leite, de Vitinho. Esses são jogadores que entram no campo e ainda não dão uma resposta absoluta. Então, por que não testar um Pedrinho? Por que não testar por mais minutos um Jajá? Por que não testar por mais minutos um Christian? Gera uma grande confusão na torcida porque ela sabe que esses jogadores se entregaram mais. Então, existe toda essa situação. Nessa balança, ainda não existe um equilíbrio. Esses jogadores podem colaborar bastante e a torcida do Atlético já viu uma história parecida em um momento que o Atlético, em 2018, apostava em jogadores mais experientes, apostava em Guilherme, apostava em Carleto, nomes que tiravam a vibe de jogadores como o Pablo, tiravam a vibe de jogadores como o Lodi, como o Bruno Guimarães, como o Léo Pereira. Chegou um momento que a situação ficou tão insustentável que esses jogadores se entregavam tão mais que os jogadores diferentes que acabou caindo técnico, acabou caindo trabalho, acabou caindo toda uma preparação que aconteceu desde o começo da temporada. Então, para isso não acontecer com o Belibão Júnior, porque eu não acho um trabalho totalmente ruim, um trabalho para se jogar fora já depois de um campeonato estadual, fica a reflexão. Será que não vale apostar nesses jogadores? Será que não vale dar uma chance para os jogadores que já deram uma resposta tão boa? Ah, mas se o cara for crítico, pode falar, eles tomaram de quadro do Coritiba e agora a gente vai enfrentar o Coritiba novamente? Você vai botar um jogador que não conseguiu entregar numa primeira fase de campeonato estadual para jogar uma final? Cara, beleza. Isso é um fato a gente considerar. Mas é um Pedrinho que não tinha um Nicão do lado, é um Cristian que não tinha um Cittadinho do lado, é um Reinaldo, sei lá, pensando muito alto, que não tinha um Bissoli do lado. Então, eles vão entrar com companheiros muito mais preparados, com uma equipe muito mais preparada, que se duvidar, até com um treinador muito mais preparado para um momento de decisão. Então, é um contexto completamente diferente de todo o primeiro momento que o Atlético jogou o Campeonato Estadual e de todo o primeiro momento que o Atlético enfrentou o Coritiba. Então, o que acontece hoje no time titular? Ainda falta algo. O Atlético teve boas atuações desde que voltou da paralisação, teve boas atuações desde que voltou da paralisação, mas ainda existe a sensação, cara, o Dorival pode até jogar diferente do Thiago Nunes, mas está faltando alguma coisinha. Está faltando um pouco mais de agressividade, está faltando um pouco mais de ousadia, e eu tenho certeza que isso passa pela escalação dos jovens. Então, para não morrer essa sensação na torcida, eu vou levantar a bandeira aqui que sim, eu testaria o Pedrinho no segundo tempo da última final, no último jogo do Campeonato Paranense, eu começaria com o Jajá. Se for para pensar entre Kelvin e Adriano, eu pensaria até mais no jovem jogador que entrou muito bem na partida, então o Atlético tem que pautar sua reformulação, tem que pautar sua reconstrução através do uso dos jovens jogadores. Você não pode ignorar essa veia reveladora que o Atlético tem, essa veia de utilizar os jovens, de apostar na ousadia dos jovens, porque senão você vai acabar caindo num caminho que não tem muita volta, e a gente já viu que o Diniz caiu nesse caminho. óbvio que esses jogadores não tem muitos jogos no profissional, óbvio que esses jogadores podem sofrer numa questão de jogar uma final, mas cara, o Carlos Eduardo não está sofrendo, o Bruno Leite quando entra não está sofrendo, então esses jogadores que vêm tendo minutos já não vêm entregando, ou você bota um jogador que não vai entregar da mesma maneira, ou você bota um jogador que pode te dar uma resposta absoluta. Então, Dorival, eu não acho o seu trabalho eu acho o seu trabalho bom, acho que você vem evoluindo, e o time que enfrentou o Flamengo lá na Supercopa do Brasil com o time de hoje, é um time completamente diferente, um time muito melhor, um time muito mais bem postado, um time que tem uma ideia de jogo, a gente sabe a maneira que o Atlético se comporta, mas cara, abre uma brecha, começa a olhar para esses jovens jogadores com um olhar mais positivo, para a gente não ter que ver o Eduardo Barros começar a escalar eles, entendeu? Eu confio no seu trabalho, eu gosto da sua postura de jogo, eu acho que você tem ideias muito interessantes dos laterais jogando por meio, ficar com a bola, usar a bola para não sofrer ataques, mas cara, eu acho que nesse primeiro momento é muito importante você usar os jovens, porque se você não usar numa final de campeonato estadual, poderia ter usado até antes, você vai usar num campeonato brasileiro, você vai usar numa Libertadores, você vai usar numa Copa do Brasil, onde o nível de exigência é muito maior, a gente sabe que não vai, então, levanta a bandeira de vários torcedores que vêm aqui no canal comentar, ah, já já tem que jogar a final, ah, Kelvin tem que jogar a final, ah, Pedrinho pode ser utilizado na final, concordo com vocês, estou com vocês, entendo um lado de ter uma precaução, ter um cuidado com esses jogadores, afinal, já já entrou e não rendeu tanto, Kelvin também já teve vários jogos, foi tão bem, mas cara, é o que eu falo, qualidade não tem idade, então, fé na pesada, Dorival acredita que eles podem auxiliar muito essa evolução que o time vem tendo, beleza? Então, rapaziada, vou finalizar por aqui esse primeiro vídeo do dia, sei que tem muita gente ainda na crítica, no jogo de ontem, gente achando, pô, o Atlético poderia ter ido muito melhor, beleza, concordo com vocês, mas existem maneiras desse time evoluir, tem esses jovens jogadores que não vêm sendo utilizados e tem os reforços, ou seja, Dorival pode ter ser de 10, 12, 13 reforços se começar a olhar com mais carinho desses investimentos, beleza? Então, para finalizar, aquele cumprimento de sempre, tamo junto, é nosso.